Então a primeira coisa, o executor, o que ele quer no dia a dia? Ele quer parecer bom, eu quero parecer que eu sou bom, o executor, o executor ele pensa assim, não, eu tenho que mostrar que eu sou bom, eu tenho que parecer bom, eu tenho que parecer que eu sei fazer, então ele quer parecer bom, o executivo, olha a diferença, ele deseja, ele tem desejo por aprendizado, em quantas e quantas lives eu falei para vocês sobre a importância dessa coisa do aprendizado, foco no aprendizado, foco no aprendizado, não é mesmo? Porque o executivo, ele tem desejo por aprender, ele quer aprender, enquanto o executor quer parecer que sabe, então aquela coisa assim, não, eu tenho que mostrar que eu sei, eu tenho que parecer que eu sou bom, e aí começa aquelas ideias falsas de tipo, ah, é marketing pessoal, eu preciso fazer marketing pessoal, é por isso que eu não sou promovido, porque eu não sei fazer marketing pessoal, não é isso não, enquanto a sua mentalidade, o teu foco estiver voltado para parecer bom, você não será percebido como profissional diferenciado, o que vai demonstrar potencial, lembra, a gente promove os potenciais, o que demonstra potencial, o que demonstra que você precisa e deve ser promovido, porque é bom para a empresa te promover, porque é assim que é, né? É um jogo, você mostra que se você tiver mais em cima, você entrega mais resultado, mais valor para a companhia, e é assim que a gente promove, porque quanto mais eu subo alguém, mais pessoas você influencia, então o líder influencia muito mais pessoas do que quem está na base, certo? Normal. Então, essa é a primeira coisa, não é parecer bom, é querer, desejar, aprender o tempo todo. Então, eu quero aprender, é isso que tem que estar na sua cabeça. Outra coisa, o feedback para um executor que quer parecer bom, o feedback para um executor, ele soa como crítica, o feedback soa como ruim, o feedback soa como, porra, estão querendo me pegar, porra, ninguém reconhece as coisas que eu faço, também só quer falar o que falo, seja lá o que for, é bate como uma coisa negativa, ou seja, ah, é fode back, né? O executor enxerga o momento do feedback como um fode back. E muitas vezes ele quer fugir daquilo, não é incomum, quer fugir, fala, meu, puta, não acredito, chegou a época de fazer avaliação e ter feedback, fica angustiado, não fica bem, por quê? Tem medo, porque está voltado, eu tenho que parecer bom, como será que está a minha imagem? Será que eu estou parecendo bom? Será que o meu feedback vai ser o quê? Então, o feedback soa como negativo. Já para o executivo, o feedback o que é? É uma oportunidade, é uma chance de aprender, é de entender o que está acontecendo, ler o cenário e agir da maneira a transformar aquilo que precisa ser transformado. O feedback no olhar de um executivo é uma baita oportunidade, é uma baita oportunidade. Ó, vou te dar um exemplo. Durante a minha jornada de carreira, eu estava num processo lá para ser gerente de planejamento, né? Eu fui parte de um projeto e tal, enfim, um projeto que deu super certo, mas que levou quase três anos ali, ó, sofrência total. Por quê? Não existia gerente de planejamento no varejo, planejamento de negócio, né? Não financeiro, não existia esse cargo. Eu fui a primeira gerente de planejamento do Brasil. Então, você imagina o que eu camelei para fazer esse negócio dar certo. E no meio desse processo, a C&A mudou a forma de fazer a avaliação. E falou assim, não, agora a gente vai ser mais duro. Ó, desembaçou ali o YouTube, que bom. A gente vai ser mais duro agora na forma de avaliação. Então, você tinha a notinha lá de 1 a 5, né? De desempenho. E aí, eles falaram, meu, 5 é alguém fora da curva, né? É fantástico, é alguém que por que não promovemos ainda? E teve essa mudança de critério de notas no ano que eu estava lá na Lida para fazer o papel do gerente de planejamento. Epa, não desliguei meu WhatsApp aqui, gente. Desculpa. E adivinha só o que aconteceu? O meu diretor, o meu diretor... Deixa eu desligar só aqui meu WhatsApp para não apitar aqui para vocês. E lá naquela época, então, eu estava com o diretor de projetos, né? Que hoje é o presidente da C&A, que é o Paulo Correia. Pronto, tirei o... Fechei aqui o WhatsApp. Pronto. E naquela época, eu estava com o Paulo Correia, que era o diretor de projetos, e eu tinha que fazer o projeto funcional. E tinha acabado de acontecer essa mudança. E, cara, ele fez uma coisa comigo. A hora que a gente entrou na sala para fazer a avaliação, eu tinha feito a minha autoavaliação como de costume, e ele fez a minha avaliação. Só que adivinha só, ele fez no critério novo. E ele foi com a mão dura mesmo, e colocou notas mais baixas para mim, e foi duro nas críticas, no meu feedback. Naquele momento, eu olhei para aquilo, e aí, pô, é uma coisa que hoje eu olho para trás, e eu entendo por que a minha carreira andou tão bem. Eu já tinha um mindset executivo, mesmo sem saber que o nome era esse, né? Mesmo sem entender o que era aquilo. Mas quando ele me deu o feedback duro, eu disse assim, Paty, é o seguinte, o modelo de avaliação mudou, e eu vou ser bem duro contigo. Eu quero ser uma referência de profissional, de diretoria, que está sabendo realmente exigir dos seus liderados o melhor de cada um. Então, vai ser duro mesmo. Eu falei para ele, pode mandar, Paulo, pode mandar, pode dar soco no estômago, que para mim está tudo bem. E de verdade, sempre teve tudo bem. E, puff, ele foi duro na minha avaliação. Eu tive uma das notas mais baixas comparadas à média. E adivinha só, quando eu saí da sala, fui conversar com as minhas amigas, minhas pares, né? E aí, como é que foi? Como é que foi? Só que só eu respondia para ele lá naquele departamento. Como é que foi com o Paulo? Eu falei, cara, ele pegou nisso, ele pegou nisso, ele me falou isso, ele me falou aquilo. E eu estava animada com tudo que ele tinha me falado, né? Apesar de ser feedback de desenvolvimento. Elas falaram assim, e qual foi sua nota? Eu falei, ah, foi 3, não lembro exatamente qual que foi. E elas, nossa, mas foi muito abaixo de todo mundo e tal. Eu falei, cara, pouco importa. Vamos embora, eu entendi o que eu tenho que fazer. E eu fui para cima, né? E adivinha só, dá tudo certo, né? Funciona, eu sou promovido, enfim. Então, a forma como você encara um feedback muda muito. Enquanto o executor estava comparando notinha, né? Ah, mas a sua nota foi mais alta ou foi mais baixa? Ah, mas ele tinha mais pontos de elogio ou mais pontos de crítica? O cara não estava nem aí. Eu não quero saber onde tinha mais, onde tinha menos. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Me conta aí o que é que eu tenho que desenvolver. Então, esse é o mindset do executivo. E não importou quantos pontos eu tinha, nem a minha nota média. Eu fui promovida, a minha carreira aconteceu, você percebe? Então, isso é mindset, é mentalidade, é forma de pensar.